Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Uma das vantagens da televisão é que ela pode mostrar uma coisa de vários ângulos. Em cima, embaixo, de frente, de perfil, de vários jeitos, é só mudar o ângulo da câmera. No futebol também a gente pode falar em ângulos. Quem é que não gosta de ver um gol bonito quando a bola entra no ângulo? Mas se a gente quiser falar em ângulos corretamente, melhor mesmo assistir nossa aula de Matemática de hoje. Vamos lá? Olê! Ah, mas ficou linda essa fantasia da dona Carmen! Adorei! Agora só falta cortar o tecido pra fazer a fantasia da filhinha dela. Mostra aí na mesa, ó. Ué, mas cadê o menorzinho? Esse aqui é da grande... Ah, tá aqui! Tá aqui! Nossa! Mas olha só que curioso! O que passa, amiga? Os moldes! Olha, primeiro nós fizemos o molde pra fazer a fantasia grande, não é? Depois nós diminuímos as medidas pra fazer o molde da fantasia pequena, não foi? Claro que foi! É assim que a gente faz. Pega o molde de base e muda as medidas pra fazer outro tamanho. É, mas repara aqui numa coisinha só. Olha, essa abertura aqui não parece ser igual a esta? Como é que pode? Se a gente diminuiu o molde, não tinha que diminuir essa abertura também? Para responder essa dúvida, nós precisamos primeiro saber o que é ângulo. Você pode não ter reparado, mas nós já vimos algumas coisas nesta aula... que podem ajudar a gente a saber o que é ângulo. Lembra desta cena? Preste atenção no leque. Quando Cidinha abre ou fecha o leque, a abertura entre as varetas aumenta ou diminui. Guarde esta imagem na cabeça. Guardou? Ótimo! Vamos voltar agora à confecção das nossas amigas, prestando atenção em alguns detalhes. Você já tinha reparado que quando a tesoura fecha, a abertura entre as lâminas diminui? E quando ela abre, essa abertura aumenta. Para desenhar círculos, nossas amigas usam um instrumento chamado compasso. Para fazer um círculo maior, é preciso aumentar a abertura entre os lados do compasso. Os ponteiros de um relógio se afastam e se aproximam conforme a hora. A abertura entre os ponteiros também aumenta ou diminui conforme a hora. Será que a partir desses exemplos, não dá para a gente ter uma ideia do que é ângulo? Vamos pensar um pouco no que é ângulo. Deixa eu começar pelas coisas que eu já aprendi. Eu sei o que é plano, o que é reta e o que é semirreta. Se o ângulo tem a ver com a abertura, eu posso fazer o seguinte. Posso traçar duas semirretas a partir do mesmo ponto, da mesma origem e que não coincidam. Eu separei o plano em duas regiões. E olha só, eu tenho uma abertura aqui, entre as duas semirretas. E do lado de cá, eu também tenho uma outra abertura. É isso. Se ângulo tem a ver com a abertura, isso quer dizer que eu formei um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Isto é ângulo. Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas, que partem de um mesmo ponto. Entendeu? É simples. Em matemática, a gente chama de ângulo a abertura formada entre duas semirretas, que partem do mesmo ponto. Olha só. E se a gente movimenta os lados do ângulo, a gente acaba aumentando ou diminuindo o ângulo. Olha aqui que interessante. Entre a viga e o muro, eu tenho um ângulo. E entre a viga e o chão, eu tenho outro ângulo. Os ângulos estão espalhados por todos os lados. Qual a diferença entre este ângulo e este outro ângulo aqui? Só de olhar a gente percebe. Este ângulo é maior do que este. Mas se eu posso dizer que um ângulo é maior ou menor que o outro, isso quer dizer que os ângulos podem ser medidos. E se os ângulos podem ser medidos, deve ter um jeito de medi-los. Mas o que é exatamente medir um ângulo? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco na medida do ângulo. Estas figuras podem me ajudar. É fácil perceber que elas têm lados diferentes. Mas e a abertura entre os lados de cada uma delas? São iguais ou diferentes? Vamos ver o que acontece quando eu coloco essas figuras uma sobre a outra. São iguais. Os lados têm tamanhos diferentes. Mas o ângulo entre eles é o mesmo. Isto significa que para medir o ângulo, eu tenho que medir a abertura entre os lados. Vamos ver o que o seu Manuel, que trabalha aqui nessa obra, acha disso. Seu Manuel, você concorda que medir um ângulo significa medir a abertura entre os lados? Perfeitamente. Mas como é que eu meço essa abertura em centímetros, em milímetros? Tem uma medida padrão de ângulo? Tem uma medida padrão de ângulo que é o grau. A gente diz que o ângulo tem 30 graus, 45 graus. Mas como eu coloco isso no papel? Ah, é assim. Com esse sinal, você lê 30 graus. Ah, igual o que a gente faz com a temperatura, não é? Esse círculo pequeno do lado do número quer dizer grau. Isso mesmo. Mas como é que eu faço para medir os graus de um ângulo? Não deve ser com o termômetro, né? Não, não. Nós temos um instrumento próprio para isso, que é o transferidor. Eis aqui, ó. O transferidor marca de 0 a 180 graus. E tem sempre, ó, essa marquinha aqui, ó, que é o centro. Deixa eu desenhar uma figura aqui para mostrar como ele funciona. Pronto. Aqui eu tenho um lado. E este é o outro lado. E este ponto aqui, ó, é o vértice. O que eu preciso medir é a abertura entre estes lados. Então, eu coloco o centro do transferidor bem no vértice do ângulo. E alinho o transferidor certinho com um dos lados do ângulo. Aí é só ver onde é que está o outro lado. Olha aqui. 40 graus. Mas me diz uma coisa, existe algum tipo de ângulo que é mais comum do que os outros? Existe sim, ó. Este aqui, ó. O ângulo de 90 graus, que nós chamamos o ângulo reto. É verdade. Só aqui tem uma porção de ângulos retos. Na porta, na janela, nas paredes, nos cantos. Quando um pedreiro constrói uma parede, ele alinha os tijolos, mantendo sempre um ângulo reto em relação ao chão. Numa casa, ou em qualquer outra edificação, é importantíssimo que as paredes fiquem sempre retas. Ou seja, formem um ângulo reto com o chão. Certamente você nunca viu uma casa assim. A menos que você tenha ido para a Itália. Que nem esse amigo meu, que mandou esse cartão postal da Torre de Pisa. Como o ângulo reto é o mais utilizado, todos os outros ângulos foram classificados a partir dele. Os ângulos podem ser menores que o ângulo reto. Ou maiores que o ângulo reto. Agora que nós já sabemos o que é ângulo, será que não está na hora de voltarmos para aquela história onde tudo começou? Ah, agora ficou claro, Cidinho. Olha só. Os lados deste molde são maiores que os deste aqui. Mas o ângulo entre estes lados do molde maior é o mesmo ângulo entre estes lados do molde menor. Por isso a abertura é a mesma. Vamos tirar a teima? Como assim? Medindo o ângulo em cada um dos moldes com o transferidor. Vamos lá. A gente coloca o centro do transferidor no vértice. Alinha com um dos lados do ângulo. E vemos onde vai dar o outro lado. Certo? Aqui. 65. 65 graus. Agora a gente faz o mesmo no outro. Olha só. 65 graus outra vez. Está vendo só? O mesmo ângulo. Agora está tudo muito claro, amiga. Até a próxima, companheiros. Olé! E atenção. Se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, você aprendeu que ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Aprendeu também que para medir um ângulo usamos um instrumento chamado transferidor. Quando nós medimos um ângulo, nós medimos a abertura entre os lados. E que a unidade de medida que nós utilizamos para isso é o grau. O ângulo mais comum é o ângulo reto. Olhe à sua volta e descubra quantos ângulos retos você vê. Vocês estão me vendo bem? Acho que não, hein? Será que não dá para pôr essa câmera no ângulo reto? Agora ficou bem melhor. Nada é melhor do que a gente ver as coisas no ângulo certo. E nada melhor do que a gente ler o livro depois da aula. Quanto mais a gente estuda, melhor a gente ver o mundo. Até a próxima! E aí 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 E aí